Fiscais do Ministério do Turismo deram início hoje a operação Verão Legal 2018. A repórter Sara Medeiros acompanhou tudo de pé. Roda! A fiscalização será realizada pelos agentes do Ministério do Turismo nos meios de hospedagem instalados na capital sergipana. O trabalho vai durar três dias e faz parte da operação Verão Legal 2018. O nosso objetivo é incentivar a formalização do setor aqui na cidade para garantir aos turistas maior segurança nas suas hospedagens. Aqui em Sergipe existem 130 meios de hospedagem cadastrados no Cadastur, que é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. 70 desses empreendimentos estão localizados em Aracaju. E o Ministério do Turismo identificou 48 deles com algum tipo de irregularidade. O Cadastur tem um vencimento, quando a pessoa cadastra, ele tem um vencimento de dois anos. E com dois anos tem que fazer uma renovação. Tem cadastros que o vencimento, ele, em janeiro, dezembro, outubro, é isso que a gente vai focar nessa regularidade. A partir desse ano, o Ministério, em parceria com a Secretaria de Turismo, hoje pode aplicar as penalidades. Então, a gente vai dar uma oportunidade para se regularizar. A gente aplica, a gente notifica previamente o estabelecimento, dando um prazo de 30 dias para se regularizar. Caso isso não aconteça, a gente pode aplicar penalidades que vão desde advertência, multa e até introdução do local.